Salve galera, Douglas Bullet Nara com mais um vídeo aí para o canal The Last Day. Galera, hoje eu vou mostrar para vocês todos os itens que eu tenho no jogo, beleza? Aqui na minha base, nas mensagens espalhadas pelo mapa e tudo mais. Então se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para não perder nenhum vídeo, hein mano? Então é o seguinte, aqui eu vou começar mostrando o meu quarto, beleza? Tem dois baús aqui, tudo bem separado. Deixa eu mostrar aqui os itens que tem nele. São roupas, beleza? Aqui tem bastante roupa da SWAT, mano, não está nem organizado nem nada, né? Mas aqui tem bastante roupas. Este daqui, mano, são de armas. Armas gastas, armas brancas, beleza? Que eu posso estar utilizando para ir lá no mapa rapidamente. Tem algumas bancadas com a Ash Input aí também e acabo guardando, beleza? Deixa eu mostrar aqui agora para vocês o layout, ó. Vou clicar aqui em mostrar de cima. Vou mostrar ela assim. Eu fiz uma muralha, beleza? Desde quando eu comecei aqui no jogo. Se vocês acompanharem os vídeos antigos, eu mostrando a minha base, ela mudou bastante, beleza? Eu ainda tenho que fechar ela toda level 4. Eu meio que... É... Que tenho que também pegar bastante carvalho ali para poder fazer essas... Está vendo essas paredinhas aqui? Eu vou fazer todas essas paredinhas aqui na muralha de level 3. E passar a level 4. Aqui eu já comecei. Já tem algumas paredes level 4. Eu vou fazer... Eu vou gravar o vídeo upando essas paredes level 4 junto com vocês. Beleza? Então está toda level 3, ó. Menos essa parte do cachorro. Vou ver se eu evoluo ela também. Beleza? Aqui ela é de cima. Aqui o principal dela aqui está protegido, beleza? Então eles não conseguem estar invadindo esta área aqui de level 4. Vou mostrar agora a mobília de cima. Tem umas torretas ali que atrapalham às vezes quando o invasor ele quebra aquela parte ali. Ele não consegue passar por conta da torreta, mano. Então eu sempre coloco elas ali. Eu nem utilizo gasolina, mano. Aqui, ó. Beleza? Agora eu vou mostrar aqui para vocês a parte de baixo, beleza? Começando pelo meu quarto aqui. Aqui é o banheiro. Aqui, né? São o coletor de chuva, o chuveirinho. Opa! Aqui é mais uma roupa... É... É... Prateleira aí de roupa. Não está cheio, beleza? Aqui são as coisas. Frutinhas, água... Essas coisas para ficar mais fácil aqui para eu manusear esse cômodo, beleza? Vamos entrar um pouquinho mais aqui. Essa parte aqui é como se fosse uma sala. Ainda tenho que arrumar bastante aqui e decorar as coisas. Colocar aqui nesse baú aqui. Só tem rodas, é... Roda da TV, essas coisas para eu poder estar reciclando depois. Sendo que a minha mecânica está 100%. Então eu vou mostrar ali já para vocês a minha recicladora como é que está. E aqui mais uma prateleira de roupas, beleza? Eu sempre deixo elas por aqui espalhadas porque eu tenho muita roupa, beleza? Um grande salve para o X aí. A gente vai lá para o boss, né? Daqui a pouco. Beleza? Aqui, ó. Mais uma prateleira aqui de... Mano, bastante caixas. Acho que eu vou abrir essas caixas aqui. Cachorros e alguns martelos. Deixa eu abrir essas caixas aqui. Vamos ver o que vem nelas. Nossa, mano. Muita arma, hein, mano. Olha. Isso é louco, velho. Maluco, mano. Olha, encheu de arma aqui, hein? Viu bastante arma nessas caixas aqui. Eu estou juntando já há bastante tempo para aproveitar aqui para gravar para vocês, ó. A recicladora aqui. Vamos ver os levels, ó. Mano, só armas brancas, roupas, outras assim. Mano, eu tenho que evoluir essa recicladora no máximo. Eu só estou com três no máximo, hein? Já, já, já vou colocar alguns itens aqui. São minhas pilhas, né? Para eu poder estar reciclando. Deixa eu já colocá-las aqui. Tem pendrive também. Então, pilha e pendrive eu sempre coloco nessas partes aqui. Beleza? Já deixar uma pilha aqui reciclando, né? Aqui, mano, é bancada... É baú de pedra, tá vendo? Tem bastante pedra aqui. Aqui é peças de torreta, fiação. E quando não cabe pedra ali no outro baú, eu transfiro para cá, né? Mano, aqui é essas C4s... Ah, eu troquei o baú. É porque ela estava lá do outro lado. Então, beleza. Aqui são, tipo, peças borrachas, essas coisas. C4 eu estou colocando aqui. Porque C4 eu sempre deixo espalhado no jogo. Porque eu tenho bastante. Vou mostrar para vocês. Opa, coloquei aqui sem querer. Deixa eu pegar minha pistola. É, deixa isso aqui por aqui mesmo. Aqui é relógio, essas coisas. Barra de ouro. Celulares, essas coisas. Eu deixo tudo por aqui, beleza? Vamos ver. Essa aqui eu mostrei, mostrei, né? E aqui é cola e aquela fita azul, ó. Eu sempre guardo aqui essas coisas. Beleza? Aqui eu já fiz vídeo mostrando para vocês. Meu fogãozinho também. Mano, eu já tenho que colocar aqui... Eu não tenho todas as receitas, ó. Eu tenho que fazer essas receitas. Não tenho nada de receita, né, mano? Depois eu vou colocar um peixinho aqui para fazer. E aqui, mano, deixa eu ver, ó. Tem meu cobre, aço, algumas coisas. Mano, tem bastante coisa aqui, até. Deixa eu sair daqui. Pera aí, aqui eu acho que é o feijão. Mano, eu tinha bastante feijão. Eu reciclei bastante, mano. Ele vem bastante iluminio. Eu coloquei para reciclar. Tinha muito. Eu falei, deixa eu colocar esse aqui. E evoluir aquela opção de outros, né? Aqui são as placas de aço. Tem que fazer mais também. Carvão, essas coisas eu deixo tudo aqui. Aqui é comida para os cachorros. E algumas sucatas também. Aqui, mano. Bastante barra de ferro aqui, ó. Suave. Eu até tenho que ligar aqui. Depois eu vou... Deixa eu já ligar essas bancadas aqui. Pera aí. Aqui, põe. Beleza. Depois eu tenho que colocar mais ali, hein? Deixa eu já... Deixar produzindo algumas coisas aqui. Eu gosto de deixar dez. Sobra um. Aqui não tem nada. Deixa assim mesmo, então. Então, finalizamos aqui. Aqui é como se fosse a cozinha, né? Põe essa área aqui. E aqui, galera. Aqui é a estante de armas. Tem alguns arpões. Mano, fica bem legal aqui, mano. Já amanheceu, nem vi, ó. Comecei o vídeo e estava escuro, né? Aqui mais alguns arpões. Eu deixo tudo aqui. E aqui dois violões aí que a gente ganhou, né? Guitarra, né? Tradução errada aí, mas dois violões. Vara de pesca profissional. Deixo tudo por aqui. Aqui é meu baú de tintas, ó. Mano, tem bastante tinta preta. Eu estava utilizando aí para pintar os baús. Por incrível que pareça, está faltando tinta azul. Vou correr bastante agora atrás de tinta azul. Amarela. É azul e amarela, mano. Verde. A estante eu tenho bastante, né, mano? Mas é sempre bom estar trazendo tinta e deixando ele organizado aqui. No armário... Ah, meu baú aí de comida, né? Tipo, comida variada. Eu deixo daqui. O cerveja, o uísque também, essas coisas. Vou comer aqui o milho. E aqui, mano, eu tenho que farmar bastante carvalho. Eu estou com pouco, tá vendo? Aqui é tipo madeira, essas coisas aqui. Tem esse pântano. Eu tenho que... Eu tenho que farmar ainda bastante. Eu estou... Mano, eu estou muito focado lá no cratera. Eu quase não estou vindo para cá. E aqui é como se fosse aí o baú de pele, essas coisas, beleza? Ó, couro, tudo mais. E aí as bancadas. Sucesso aqui é como se fosse a parte ali de construção, dessas coisas. Vamos aqui, que aqui é o ponto principal aí. Minhas bancadas principais, beleza? Aqui já está tudo level 4. Não tem como eles entrarem. Vamos começar por aqui, ó. Aqui eu tenho algumas granadas que eu acumulei. Beleza? Prateleira de level 2. Alguns kits médicos também. Ó, conforme você vai upando a prateleira, a capacidade vai aumentando, beleza? Se quando eu evoluir... Eu só não evoluir mais aqui porque pede muita placa de aço. E eu estou querendo evoluir a base primeiro. Eu estou com bastante espaço aí, então não tem problema, beleza? Então aqui, ó. Alguns kits médicos, gasosa. Esse outro baú aqui, mano, é de roupas, assim. É tipo roupas raras, né? Você pode ver que tem Kevlar aqui, ó. Tem essa grevas de guerreiro aqui, roupa do guerreiro. Tem a roupa do pântano. Tem a roupa aqui de radiação. Tem a de combate ali que a gente utilizou no bunker bravo. Eu sempre guardo. Tá vendo, ó. Tem aqui também a do invasor. Deixa eu até organizar ela aqui. Tá tudo bagunçado. O peitoral deve estar por aí. O peitoral dela aqui, ó. Beleza? Aí, agora sim. Tem a roupa de Natal também. Eu vou ver se eu gravo um vídeo com vocês aí, mostrando todas essas roupas lá no manequim. Agora que eu tenho, né? Bem legal, mano. Comentem aí se vocês querem ver. Essas aqui são de outras roupas também, tipo do motoqueiro. Essa daqui é a máscara de mergulho. E digamos que é raro, tá? A gente consegue aí comprando, indo em invasões. Essa daqui só veio no passe. Tem coisas aqui exclusivas do passe. Aqui também, ó. Capacete de futebol. Você consegue invasões. Ou comprando. É... A caixa, né? Tendo a sorte de ganhar. Essas aqui são itens exclusivos aí dos passes. Beleza? Então você... Esses outros chapéus. Esses chapéus aqui você só consegue no passe. Aqui são as armas brancas, mano. Essa daqui também a gente consegue só no passe. Conseguia, né? Só no passe. Aqui são, ó. Bastante placas. E as armas brancas eu deixo tudo aqui. E naquele outro baú que tá lá fora. Beleza? Tem algumas também das minhas mensagens. Vou mostrar os itens depois. Aqui é o baú de AK-47. Não tá completamente cheio. Então eu coloco outras armas ali que os baús já estão cheios. Aqui, mano. É o meu baú onde eu guardo minhas placas. Já você pode ver que eu tô com pouca, mano. Eu ainda fiz o vídeo aí fazendo as modificações. Então eu fiquei com menos ainda, tá? Eu tava com uma quantidade aí guardando. Beleza? Dez disquetes. Mano, tem gente que tem muito disquete, mano. Era pra eu ter duplicado. Estudei bastante no bug da duplicação. Mas, ó, né? Tá bom assim pra mim. Tipo, eu não abuso muito, mano. Tem uns itens aí. Esses itens aí, falando até em bug, tá, galera? Todos esses itens aqui que eu tenho. Mano, eu jogo... Agora que eu parei pra... Jogo já há bastante tempo, mano. Quase mais de um ano e meio aí eu jogo, hein? E o que eu faço, mano? Eu gasto no jogo. Pode ver aí vídeos aí eu gastando no jogo. Comprando pacote. Comprando passe. Todos os passes eu compro. Então eu tenho bastante itens aí. De... Comprando as coisas, beleza? Eu também faço bug. Faço muito bug, beleza? Então tem bastante itens aí também de bug. Você pode ver que meu vídeo aí... Meu canal tem muito vídeo ensinando bug. Faço macete. Estratégias. É o seguinte. Eu tenho esses itens aí porque eu praticamente sei tudo do jogo. Entendeu? Tipo, eu compro. Eu gasto no jogo. Eu sei os macetes pra poder tá... Tá pegando os itens. Eu sei aonde tem bug. Eu sei aonde eu posso tá fazendo as coisas pra tá adquirindo bastante itens, beleza? Então é só seguir aí as dicas do canal. Que sempre que tiver novidades eu vou trazendo pra você poder tá evoluindo aí no jogo. Beleza? Então este baú aqui a gente já finalizou. Mano, eu vou dar um corte aqui no isca. Eita! Sucesso! Beleza? Vamos pro próximo baú aqui. Aqui é o baú aqui de... De sensor de calor. Olha que tá bichinha ali. Tá até arotando. E meus circuitos, né? Eu usei bastante circuito aí ultimamente. Sensor de calor também eu reciclei bastante. Se vocês quiserem que eu trago um vídeo aí sobre a recicladora. Somente sobre os itens. Colocando todos os itens lá e o que vem. É bem interessante também esse vídeo aí. Comentem. Eu vou... Esse sensor de calor ele dá bastante aço. Beleza? Mano, e pode ver aí. Esses sensores eu consigo bastante invasão, mano. Nossa, mano. Teve invasão e que eu peguei... Vixe, Maria. Acho que eu peguei a mesma base umas duas vezes, mano. Duas ou três vezes. Que veio um... Duzento e sensor de calor. Então eu consegui bastante. Aqui algumas fichas, mano. Eu guardo. Eu não coloco lá no carrinho. Pra caso... Quando o bug acabar ou uma coisa parecida. Eu tenho elas aqui guardadas. Eu sempre acumulo. E esse outro aqui, mano. É com meus lanças granadas. Eu tenho pouco lança granada. Beleza, galera? Tenho pouco, ó. Minhas discard também eu tenho pouco. Beleza? Eu gastei bastante aí também, mano. Desses itens aí. Nas temporadas anteriores. VSS também, ó. Eu não tenho muito dessas armas. Esse aqui dá... Até que eu acho que eu tenho bastante. O sinalizador, né? A gente poderia... Tipo... É porque eu abro pouco disquete, mano. Que esses itens aí. Lança granadas. Vem bastante no disquete. Aqui meu baú de pistola. Acabei de retirar essa daqui, né? Revolver. Então tá completamente cheio. Aqui é só de doze, mano. Olha lá, ó. Só de doze. E aquela... É... Winchester, né? É Winchester? Isso mesmo? Beleza? Tá quase cheio aí. Mano, eu acho que eu tenho armas. Espalhadas por aí. Aqui, mano. É como se fosse lá... Pacotes da moto. Tá vendo? Esse aqui tava completamente cheio também. Só que eu... Utilizei as rodas. Guidão. Essas coisas. Tudo pra evoluir. Minha moto já tá quase no máximo. Vou trazer um vídeo pra vocês aí também. Evoluindo a moto no máximo tudo. Aqui é o UZI M16. Beleza? Pode ver que tá cheio. Tem alguns arpões que sobrou. É... Pistola, revólver ali que sobrou. Aí eu coloco tudo aqui nesse baú. Esse aqui agora... É as roupas... É meio que organizadas, né? Pode ver que tá tudo aqui. Só SWAT. Tem algumas roupas aqui perdidas. Algumas roupas usadas perdidas. Eu vou ter que remover isso aqui depois. E agora... Vou remover. Deixar só a sopa do SWAT aqui guardada. E essa daqui eu já mostrei, né? Então aqui praticamente são todos os itens principais que eu tenho no jogo. Isso aqui eu não mostrei, ó. É só de kit médico. Não tem atadura. Só kit médico. Tá vendo? Então, mano. Eu nem preciso mais pegar kit médico em invasões, mano. Então aqui praticamente são todos os itens aqui. Vou mostrar aqui pra vocês o instante da base. Vou mostrar os itens das mensagens. Ó, o banheirinho. Esse aqui são itens aí que a gente consegue lá no pântano. Beleza? Vou dar um zoom aí pra vocês poderem estar vendo um de cada um, ó. Tá vendo esse servo aqui? São itens aí que a gente consegue lá. Cabeça da bruxa também. A gente consegue tá afastando os zumbis aí do mapa. Aqui, mano. Eu deixo alguns itens aí. É, quando eu chego em invasão eu jogo pra cá. Beleza? Pra ficar mais fácil. Então aqui eu utilizo o banho ácido aqui pra tá guardando itens, ó. Itens de temporada. Vou dar zoom aí pra vocês poderem estar vendo. Beleza? O trenzinho aqui que a gente tá escutando o barulhinho, né? Foi agora da última temporada. Beleza? Vindo um pouco mais pra cá, ó. Tem algumas bancadas. Bancada de química. Eu tenho que colocar coisas aqui. Se pão, não tem nada. Então finalizamos, ó. Mostrar aqui algumas motos. Meu ATV, né? A cabeça do cego tem que tirar ela daqui. Eu deixo aqui mesmo. Eita, pega. Vê logo um robo cinzento. Ah, eu guardei minha arma lá, mano. Não tem problema. Não vou sair. É, eu vou sair. Vou matar ele aqui com esse arco e flecha. Beleza. Já foi Elimination. Tem alguns aqui, mano. Eu já deixei a moto separada pra poder... Tá indo nos mapas lá pra mostrar os itens que eu tenho fora da base. Deixa eu pegar aqui uma garfinha d'água pra gente ver se ele tá indo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. E é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui antes pra vocês os itens que eu tenho nas mensagens. Aqui é do cratero. Eu vou até pegar essas... Essas aqui, ó. Beleza. Olha lá. Transistor para fusos. Todos os itens, mano. Olha, tem espingarda. AK-47. 6 AK. Olha lá. 9 lança-granadas. Rapaz, tem bastante coisa aqui, hein, mano. Eu tenho que organizar aqui. 29 explosivos C4. Tem o filhote de husk também. Curve. Ó, capacete lá do... De combate, ó. Roupa de combate eu tenho 3. Mais arpões, mano. É porque eu não tenho onde guardar mais esses arpões. Eu deixo tudo aqui, mano. Ó, mais Glock também. 14. 14, né, ó. A roupa aí de Kevlar. Tanque da moto. Tem aqui guidão também, ó. Pra poder talpando a moto. A gente já visto. Tem mais 500 fichas. A gente pensei que tinha mais. Circuito. Roupa da Suad. Peças de motor, né. Que é o... Ó lá. Mais roupa de radiação. Vara de pesca. Ação seca aqui. Vixe Maria. Mano, tem um filhote de pastor elite, mano. Eu não tinha visto isso, mano. Nossa, mano. Eu vou até colocar esse... Eu vou pegar esse cachorro aqui. Olha, tem mais um de corja aqui. Caramba, tem um filhote de pastor elite. Filhote de husk. Ah, tem gasolina aqui também. Até que tem bastante. Tem outro chapéu do pescador. Uma letra. Kit de reparos. Ó, tem outra roupa do pântano. Material explosivo. Motoqueiro. Vamos ver. É, tem bastante coisa aqui nas mensagens, hein, mano. Tem bastante coisa. Deixa eu tomar uma água aqui. Espera aí. Ah, minha caixa do cachorro está cheia, mano. Deixa aqui esses itens aqui por enquanto. Depois eu solto para os cachorros. E agora eu vou mostrar para vocês os itens que eu tenho fora da base, beleza? Deixa eu pegar a moto aqui. Vou mandar uma lavada nela. Aí eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês as motos que eu tenho. Beleza? Começar já daqui. Normal. Essas aqui são as normais, né, ó. Passar rapidinho. Caveiras. Essa é de Natal. Tem essa aqui também. Leviatã. Muito bonita essa daqui, ó. Vírbora arco-íris. Essa daqui é a amarela, né, que veio na primeira temporada. Vou fazer um vídeo aí mostrando para vocês os itens. Aqui é a da delegacia de polícia. Ainda nem montei ela. Evolução. Muito bonita essa moto aqui da segunda temporada, hein, mano? Muito bonita. Vírus. Sorte Suprema. Da terceira temporada. Aqui da terceira temporada também, ó. Muito bonito. Pântano. Caramba, eu vejo bastante moto bonita aí na terceira temporada. Aí a quarta já me lança um apão de mel. Um carrinho de sorvete. E veio a moto de neve, ó. Moto de luz branca na quinta temporada. Utilizei bastante essas motos aqui nos vídeos, mano. Muito legal, hein. Moto de neve preta na quinta. Sexta veio o triciclo, ó. Tá uma moto bonita da bexiga, hein. Essa daqui é feia. Sexta temporada. Eu nem peguei essa outra aqui, ó. Devia ter pego ela. Fazendeira. Da sétima. Guerreira de Ferro. Sai fogo nela, né. Fantasma aí. Da Twitch. Borro. Consegui na oitava temporada. Modelo clássico também, a oitava temporada. Essa daqui também. Nossa, eu não montei ela. Pensei que eu tinha montado essa moto aqui. Selvagem. É porque são tantas motos, né, mano. Que a gente acaba esquecendo. Beleza? Agora vamos sair aqui do mapa. Pra gente mostrar pra vocês aqui. Os itens que eu tenho fora dela. É, vamos começar aqui pela torre de vigia aqui. Vamos correndo pra lá. Mano, eu já vou deixar esse gerador... Não, eu vou deixar ele na outra torre de vigia. Eu acho que tem... Acho que não tem nenhum item meu nessa daqui. Só o corpo mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tem esse quatro. Mais roupas aqui da SWAT. Parece que esse corpo aqui diminuiu o slot dele. Beleza. Beleza. Vamos lá pro próximo, então. Vai ser lá no bunker bravo. E galera, é o seguinte. Eu não mostrei meus itens... É... Os cachorros lá. Mas tem vídeo aí mostrando os cachorros. Beleza? Todos os cachorros que eu tenho. Ó, então aqui também, né. Os itens que a gente tem aqui. Bastante C4. Algumas roupas. Tem um motor aqui caído. Aqui tem pouca coisa, mano. Que recentemente eu tirei as coisas daqui. Pra eu poder estar colocando de arma. Então aqui eu acho que eu não devo ter... Acho que não deve ter nada aqui. Tem algumas mochilas. Mais C4. Mochila militar aqui. Mais C4. É, pra falar a verdade, eu tenho que trazer algumas coisas pra cá, ó. Tem bastante C4 aqui. Um corpo caído. Beleza? Tem um motor ali, mano. Eu ia levar ele pra outra torre de vigia. Que eu tô guardando minhas coisas tudo na outra torre de vigia, mano. Então vamos lá. É... Deixa eu ver. O próximo... Pra bruxa agora, né. A bruxa tá aqui do lado. Vou mostrar pra vocês que eu tenho itens lá também. Eita, resetou aqui, mano. Cacetada. Peraí, deixa eu mudar aqui a habilidade. Ou melhor, vamos ver se essa arc flash é bom. Nossa, bem ruimzinho esse arc flash aqui, mano. Resetou aqui a bruxa, só que as coisas que tem aqui na mochila não resetam, beleza? Então aqui os itens que tem aqui... Mano, pra mim era maior esses slots aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos pegar a moto aqui. Agora vamos lá pra outra torre de vigia, mano. Nossa, e aqui na torre de vigia tem bastante coisa, ó. Eles falaram que ia remover os geradores e... Deixa eu ver se tá... Acho que não dá pra passar por aqui, não. Vou colocar aqui, ó. Os geradores e os motores da base. E aí o que eu fiz? Eu trouxe tudo pra torre de vigia. Eu avisei vocês, né, galera? Então aqui também mais C4. E aqui onde eu guardo os meus motores, meus geradores, pra poder tá utilizando aí mais pra frente, né? Caso aconteça algum bug ou algo do tipo. Sucesso! Então, mano, deixa eu pegar aqui e sair. Vamos para o último local, que é o bunker. E aqui é o último local, ó, mano. Tem também alguns motores aqui, que geralmente eu acabo deixando por aqui mesmo. Beleza? Aqui outro corpo caído. Creio que tenha mais C4. Por isso que eu falei que eu tenho C4 espalhado aí pelo mapa todo. Mano, nossa, tem as modificações pra poder tá trocando lá com especialista. Aqui algumas coisinhas. Vamos ver, mano. Eu nem lembro o que tem aqui, velho, ó. Tem mais mochila. Alguns bilhetes. Aqui também. Olha, mano, mais aqui modificações. Aí tem um item aqui. Bastante bilhete amarelo. Vou te mostrar aqui pra vocês. A máscara do invasor, ó. Tem que ver que ela é bem diferente. Beleza? Eu acho que eu vou até levar ela pra base, mano. Vou deixar ela aqui mesmo. Deixa ela aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui. Colocar aqui. Mano, e finalizamos aí todos os itens que eu possuo no jogo, beleza? Dentro e fora aí da base. Tem também os cachorros, é... Amigo de verdade. Mas aí já tem um vídeo também só pra pesquisar no canal aí do Amigo de Verdade. Que vocês vão ver ele, beleza? Mano, então comentem aí o que vocês acharam. Se gostou, hein, mano. Deixa sua avaliação no vídeo que é muito importante aí pra o YouTube divulgar aí mais o conteúdo. Tudo bem? Se inscreve aí também no canal, mano. Até dezembro aí a gente conseguiu bater 10 mil inscritos, mano. Caraca, velho. Tô bem feliz, hein. Comecei aí a gravar, mano, o jogo. Pode ver. Se vocês verem meus vídeos antigos da base aí, mano. Fui trazendo vídeo, trazendo vídeo. Todo dia eu trago vídeo. Todo dia eu trago vídeo, mano. Antigamente o canal não pegava nem muitas views. Tem vídeo aí também que nem pega muitas views. Mas eu tô trazendo todo dia, todo dia, todo dia conteúdo aí pra vocês, beleza? Porque eu gosto de fazer isso e gosto de ver vocês aqui junto comigo, beleza? Então se inscreve aí, mano. Tamo junto. Família Last Day. Um grande abraço e fui!